E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gadochi, galera, voltamos aqui pra gente continuar com a nossa série do God of War 3 Remastered Playstation 4, beleza? E a gente fez a primeira missão lá, né? Primeira parte, então a gente agora vai pra segunda parte. Lembrando a você que eu demorei aí pra trazer os vídeos, porque eu tava meio gripado, cara, tava com a garganta ruim, então eu demorei um pouco, beleza? Mas vamos lá pra mais esse vídeo aqui no canal. Se você gostar aí, não deixa de se inscrever e deixar aquele like, beleza? Então vamos lá enfrentar novamente o Poseidon, cara. A gente não conseguiu derrotar ele ainda, primeiro vídeo. Vou apertar a bolinha. Cara, esse cavalo é bruto, hein? Uma brutalidade só. Caiu, mas ele é forte demais. Caiu, mas ele é forte demais. Nossa, ela arrebenta mesmo, hein? Caiu. Agora já era. Quadrado. Bolinha. Cortei uma mão dele, um braço, sei lá. Parece uma unha. Tentando esquivar, mas tá difícil, cara. Bate demais. Tentando esquivar, mas tá difícil, cara. Caiu de novo, agora a gente pega a unha lá, né? Eu acho. Ah não, tem que abrir o peito dele. É agora que a gente pega a unha. Olha. Olha o efeito, cara. Nossa, a gaieta tá sofrendo, hein? Deu uma travada aí, ó. Você vira a cor da imagem que ficou? Não sei se foi problema na placa de captura, ou se foi do game mesmo. Ou se é assim mesmo, né? Cheio de risquinho. Acho que é assim mesmo, né? Essa parte aí, não sei. Porque lá do outro lado, no coração da Gaia, já volto normal. Ué, eu errei o botão. Aí, ó. Já voltou normal. Coração de Gaia. Agora a gente tem que subir lá em cima. Até aí, beleza. A gente vai pegar esse bloco aqui. Como ele mostrou, a gente vai arrastar lá pro outro lado. Colocar lá, pra gente poder subir. Beleza. A gente pula ali. Passa lá pro outro lado, pra aquela raiz. Nossa, caí, cara. Preciso apertar o botão pra pular. Tchau, tchau. Tiradirai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. recruit-a. Começou a pacadaria Esse tornado é muito forte Água no chão Ali a gente tem que passar para o outro lado Nossa, quase que eu caio lá embaixo Agora começam a vir os insetos Nossa, saiu lá em cima Na cabeça da Gaia Agora ela está ferrada Desafias-me, mortal Um deus do Olimpo Poseidon Um verdadeiro guerreiro não se esconde, Poseidon Sai do mar e enfrenta-me Ousaste desrespeitar os deuses pela última vez, graças Ousaste Sou tu. Gatos, solta pra minha mão! Será que é aqui em cima? É não, ele pega a gente! Nossa, que safado! Toma aí! Dá cada um! Pela grande cidade do Olimpo! Tem que ficar ali em cima senão o choque acerta. Oh, agora é pra ter defendido, cara. Eu não estou usando a defesa. Morri! Morri, vou tentar passar agora. Eu vou ficar esquivando até eu passar, cara. Não dá pra subir lá em cima. Fica esquivando até eu passar, cara. Pela glória dos deuses! Você vai morrer pela glória dos deuses! Escapei do burro dele! Escapei de novo! O choque! Sai, sai daí! Sai! Não dá pra subir! Nunca conseguirá rotar! Bicho forte, cara! Pela grandiosidade do Olimpo! Pela grandiosidade do Olimpo! Já acertou ainda! Quase! Quase que ele acerta! Não dá pra acertar nele ali! Descer, senão ele pega! Será que eu vou morrer de novo, cara? Ah, agora ele já era! Só subir lá e apertar a bolinha! Vai, rápido! 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 Triângulo! X! Bolinha! Quadrado! Rápido! Não, não! Não sobrará nada assim no meu caminho. A gente não pode morrer agora, senão... A gente não pode morrer agora, senão... Olha o burro. Caraca, segurou. Deixa eu dar um burro não. Dá pra apertar R1 que eu esqueci. Teve... Aqui! Não importa quantos deuses caiam. Haverá sempre mais um para te enfrentar, grátis. Queirão, como os outros. A morte do Olimpo significa a morte de todos nós. Então prepara-te para a tua morte, Poseidon. Agora já era, galera. Agora é o fim do Poseidon. Queirão, como os outros. Queirão, como os outros. Queirão, como os outros. Nossa, puro zóio dele. A Morte de Vila. Gratos, a morte de Zeus está ao nosso alcance Sopra a minha mão E até o próximo vídeo galera Um abraço a todos E valeu e falou galera Até mais